2106, localizado em Marina Palmes, North Tower, 17301 Biscayne Boulevard. Essa unidade é de três bilhões, três e meia de banho, esses são os meia de banho. Por causa do pão 21º, você tem uma ótima visão, vamos olhar aqui. Maravilha, maravilhoso, olha lá, você pode ver até o océano, você pode ver o casino, o Harder Harder Casino, você tem uma ótima visão, você pode colocar na sala de dine, na sala de TV, tem muita espaço, muita água, o esforço, o esforço, o esforço, o esforço, essa construção é de 2016, é quase uma nova construção, não tão antiga, essa é a primeira bairro aqui, tem as blindas, as casas, a bairro aqui, esse espaço, você pode colocar na sala de dine, as oficinas, as casas, as casas de família, essa é a segunda bairro aqui, ok, essa é a sala de dine, Goather room, master bathroom, essa é a desfondação do vosso, isso é a grande baixa, e esse é a grande Mystery Taiwan, e aqui também tem a vista do rio você tem a vista do intercostal é uma ótima oportunidade agora a melhor oportunidade a melhor oportunidade